Salve galera, estamos aqui para conferir mais um episódio do Máfia Definitive Edition 2. Espero muito que vocês estejam gostando, deixa aquele like para incentivar a gente a estar trazendo todos os dias conteúdo aqui para o canal. Se você não me segue na Twitch nem no Discord, os links estão na descrição. E se você está chegando aqui agora, eu sou o Clay, seja muito bem-vindo. Recomendo que assista o Máfia 1, beleza? É só procurar aí no canal que você vai encontrar. Estou gostando muito de estar trazendo essa série. Assim que a gente terminar o Máfia 2, a gente vai começar a gravar o Oren e depois o Máfia 3. Entra no servidor do Discord ou deixa aqui nos comentários uma dica de algum jogo para a gente estar gravando e estar trazendo em live, beleza? Eu sou o Clay e bora continuar a série do Máfia. Ok, voltamos com o nosso bonitão do Zóio Azul, os dois assassinos que mataram o Tommy. Ué, meu carro não estava com o pneu desse jeito não? Meu carro não estava com o pneu desse jeito não? Nem vim. Eu sei que eu quebrei o farol. Beleza, vocês viram isso, né? Vocês viram isso, né? Quem viu? Clipa aí. Pode clipar, manda lá. O bug do pneu. Pode clipar. Bug do pneu, manda lá no clipe. Baixa aí que o padaria sem pão te dá um tutorial inicial aí, mano. Tem que farmar tanque. Você consegue jogar com no máximo duas pessoas. Tem que ter outro... O tanque tem que ser da mesma classificação. Se você estiver com o tanque 1, o cara tem que ter tanque 1 pra ir jogar com você, entendeu? Tipo, eu estou no 7. Pra você jogar comigo, eu teria que ter o 1 ou você ter o 7. É meio que farm, entendeu? A galera que estiver no YouTube e não estiver entendendo é o World of Tanks, galera. É de graça, totalmente gratuito para PC. Se você não conhece, baixe. Eu super recomendo. É um jogo muito top. Se você não gostar, não tem problema. Mas baixe, jogue um pouquinho, entenda um pouco do game e aí você tira suas conclusões. Mas eu recomendo. O gráfico tá lindo. Tem Ray Trace. Os mapas são realmente incríveis. Ganha de vários jogos aí, principalmente desse e principalmente do State of Decay 2. Até mesmo do Call of Duty Black Ops Cold War. O gráfico dele ganha. World of Tanks, ô Jeff. Ô Jeff, antes de baixar, mandou uma mensagem no Discord para o padaria sem pão. Talvez ele tenha um link que você já entra com alguma coisa, entendeu? Alguma coisa de dinheiro, entendeu? Algum bônus. Manda ele dar um pulo na live aí, aí você pergunta a ele. Ele deve estar jogando ainda, ele só joga aquilo. Bora indo aqui. Eles estão conversando ali, mas não dá pra conversar, pra mim ler e assistir. Eu não entendo inglês. Tô falando, ó. Eu fui ler e falar um pouquinho com vocês. O GPS já mandou entrar aqui. Eu não sei se o 3 é bom. Mas talvez a gente traga também pra tirar as conclusões. Ou de a garagem no apartamento do Joel para guardar o carro. História do 13 é melhor do que a do 1? Olha, tem o apartamento do Padaria Sem Pão. Uh! 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 Onisha! Ah! Ah! Onisha! Stop! Onisha! Ah! Ah! Onisha! Nossa! Do nada teletransporte. O apartamento dele é aqui em cima que eu sei. Esse aqui, ó. Onde é que tem o apartamento, miserável? Ah, esse aqui. Alô, rei 3? Onisha! Onisha! Você está hungry, Vito? Take whatever you want from the fridge. Onisha! Ai, ai, ai. Tem tela cheia que minhas coisas não funcionam mesmo. O que é que tu quer? Coma e beba para curar seus ferimentos. Onde é que tem bebida? Um sutiã. Um sutiã. Geladeirinha. Geladeirinha. Opa, rapaz. Toma uma birita aqui. Sua vida se recupera... Se recuperou ao máximo. Boa. Mas o que é para nós comer? Que diabo é isso aqui, velho? Que diabo é isso aqui, mano? Vamos fazer a thumbnail por aqui, bora. Espera aí. Espera aí, espera aí, mano. Deixa eu fazer a thumbnail. Pô, tem um negócio ali que está atrapalhando. Fazer a thumbnail aqui. Espera aí. Mano, olha para cá. Isso aí. Fazer a thumbnail daqui. Quem sabe o que é thumbnail é a capa do vídeo do YouTube. Mano, que desgraça é isso? Me... Me... Na privada. O que é que tu quer, ô? Eu já comi e já bebia para me fazer o quê? Eu me esqueci quando eu estava em casa, mas... Não é muito. Ligue o rádio. Pô, esse rádio é da hora, hein? É, mas é para mim fazer o quê? Entendi. Deitar no sofá e tomar uma coxá. Pô, eu estou comendo. Capítulo 3. Inimigo do Estado. Apartamento do Joel. 10 de fevereiro de 1945. É o cara deita com roupa e acorda sem roupa. Beleza. Atenda o telefone. Ainda bem que eu deixei tudo aberto ali. Olá. Olá. Vamos falar com o desgraçado lá. Ué, mas eu não tenho roupa aqui? Pegar uma roupa, rapaz, se eu sair assim na rua. Mano, a velha estava com o ouvido na porta, mano. A velha estava com o ouvido na porta, curiando o que estava acontecendo no quarto. Olá. Olá, ó. Olá, ó. Olá, ó. Cara, liso. O que você está fazendo aí, velho? O que você está fazendo aí, velho? Eu também estava curiando também a vira dos outros. Ah, eu só tenho esse carro. Parece tipo um GTA da vira. O meu carro não estava assim, não. O meu carro não estava assim, não. O meu carro não estava assim, não. Bora lá, bora lá. Vocês viram, galera? A velha ali? A velha fuxiqueira da preula? Ela é a fuxiqueira do bairro. Mas não vai parar de nevar, não? Que hora é que ele mata o Tommy? Vamos seguir a história para a gente ver, né? Com o carro da polícia aí, não, hein? Será que eu posso passar no carro da polícia? Na vida real, isso me prenderia. Nesse aqui não aparece o limite de velocidade igual no 1. Salvamos. Tá bom, mete o pé. Mete o pé. Eita, pega. É o filho da mãe, né? Tinha que entrar na minha frente. Olha aí, ó. Negócio longe da preula, mano. É, a água tá mais ou menos ali, a água do mar, hein? Uns barquinhos ali. Pô, aquela missão do barco foi da hora, hein? Do 1. Negócio longe da preula, velho. Meu amigo! Tô fazendo um parkour aqui de carro. É normal dos gamers carros entrar na frente, tá ligado? Bora lá, estamos quase chegando. Mano, parece que agora nós estamos na cidade do Dom Salieri. Aquela parte das coisas do Japão lá que tinha, que a gente tava fugindo da galera. É, eu lembro, a gente entrou aqui, ó. Perseguindo aquele carro. Quer ver? Tem uma praça ali. Não, não é aqui. Ué. Agora, nesse aqui já tem farol, ó. No 1 não tinha farol. Não é não, Arthur? Arthur. William que assistiu não tinha farol lá. Farol é o sinal e não o farol do carro. É o farol daquele sinal vermelho e azul, amarelo. Tem uma polícia aqui. Eu não quero polícia atrás de mim, não. É isso aí. Não quero polícia atrás de mim, não. 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 Se eu passar, a polícia pega eu. A desgraça freou porque eu ia passar. Ó, tem uma polícia ali. Bora ver se ela vai vir atrás de mim. É, não veio. É, não veio. Tá bom. Eu lembro dessa rua. A estação de trem. O cara derrubou o poste ali, hein. Mano, nós estamos indo. Tem uma polícia ali. E a volta. Tá bom. Tá bom. Isso aí eu não conheço não, esse mafioso aí. Pô, tem uma verruga aqui, uma espinha. Aí o papo ali, ó. Careca lisinha ali. Oh! Close the door, it's windy. What do you want? Uh, yeah, I'm looking for a Mr. Pappalotto. Oh, yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Pappalotto at your service. You can call me Derek. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. What's he up to these days? He's dead. Oh, well, you all gotta go sometime, right, Steve? Sure, Derek. So you need a job, huh? Well, you're in luck. You got a new shipment on the road. Steve will show you around. Now, scram, my steak's getting cold. Uh, follow me. Tem um ponteiro vermelho ali que eu não tô gostando disso. Tem um ponteiro vermelho ali que eu não tô gostando disso, cara. O mapa. Isso significa treta. Bora, Papa. Ah, velho. Tem que trabalhar agora. Mas eu carrego com o quê? A mão? Não sei não, hein. É pra colocar onde mesmo? Não é aqui? Não. Olha ali. Ah, naquele caminhão lá, né? Eu pensei que era aqui. Tá bom. Dois mil anos depois. Enquanto isso, a gente pode ir conversando no chat. Vai dar trabalho. Daquilo que eu termine essas caixas aqui. É pra eu pegar meu T9 no World of Tanks. Cara, eu tô gostando muito de gravar essa série. Gostei muito de gravar a série do One. E o mais legal disso tudo é que tem pessoas assistindo, independente de que seja mil, duas mil, uma ou duas pessoas. Esse é que é o legal. Porque se não tivesse ninguém assistindo. Porque se não tivesse ninguém assistindo, eu fiz um bug aqui. É porque realmente era ruim. Então, como não tá ruim, a galera tá assistindo. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Lobinho, Arthur, Willian, Jeff, o Papa, o Tis que assistiu o primeiro, né? Que agora o Papa é impostor. Beleza. Bug das caixas. E eu sei que tem piores, mas eu tô me esforçando ao máximo pra estar trazendo conteúdos diversos aqui pra vocês. E na live também. Principalmente agora que eu gravei em live, o negócio tá muito bom. Pra você ter ideia, hoje, dia primeiro, né? Que é o dia que a gente tá gravando isso lá no Twitch. Eu fui dormir. Acordei meio dia, cansadão, velho. Não aguentei, eu fui dormir de novo. Aí, levantei cinco horas. Porque eu estava muito cansado. Porque eu estou ralando muito pra trazer mais e mais conteúdos aqui pra galera. Espero muito que vocês estejam gostando. Se você que é novo aqui no canal. Se puder compartilhar o canal e ajudar nós a bater um card de inscrito aqui, vai ser muito bom. Porque esse 1K faz muita diferença. Ele vai carregar as caixas todas? Tá de sacanagem, né? Qualquer coisa eu corto o vídeo. Fica muito longo. Eu vou ganhar alguma coisa? Eu posso sair. Peraí, ele não tá gostando do trabalho? É isso que eu tô pensando? Ele não vai ficar no trabalho. Não ganha nada? Ah, então... Não tá bom. E aí, você tá terminando? Valeu. 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 Eu ia carregar as caixas tudo ali. Bora, cuca lisinha. Quem assiste o Chaves sabe quem é o cuca lisinha. Bora, cuca lisinha. Por enquanto, a história tá bem fraca, tá ligado? O que agora? Bem, esse cara não gosta de trabalho manual. O que? O que? Ele trabalha com o Joe Barbaro. Bullshit. Quem quer queira montar as caixas se ele trabalha com o Joe? Você vai ter que explicar isso para mim, sony boy. O que é a sua história? Bem, minha mãe quer que eu vá falar com você sobre um trabalho honesto, mas eu tenho um dinheiro real, então isso não vai citar. Esas mulheres, elas são todas as mesmas, certo, Steve? Claro, Derek. Ela não quer que você se passe com o Joe, certo? Minha mãe estava a mesma forma. Olha o que eu soube de mim. União, boss. Eu tenho toda a foda da água debaixo do meu dedo. Então, como é o Joe? Bem, eu acho. Como você se encontrou com ele? Oh, nós vamos de volta para o antigo distrito. Eu só vim de fora e ele me levanta até que eu possa voltar para o meu dedo. Escute, você tem que entender, a pessoa que está em minha posição tem que se cuidar. Claro. Então você não vai se preocupar se eu dou o Joe um nome, certo? Não, vá para. Agora, onde eu coloco o número? Ei, aqui está. Ele não vai estar em casa. Isso não vai ser bom. Oi, Joe. Ei, isso é Derek. Escute, eu tenho esse cara aqui. É, está bom. Que diabos de prata é esse, velho? Está comendo carne de zumbi com lavagem de porco misturado com batata? Então você vai ter que se conviver para o outro lado. Entendi. O que se alguém faz uma fita? Então você vai se derrubar a porra de eles. Bem, digamos que você ensinou uma leção que não requer que eles desmissam trabalho. Você sabe? O que é por isso que Steve não está fazendo o trabalho. Certo, Steve? Certo, boss. Se coloco pelo menos 150 dólares, eu te dou 50. Só por ir ao lado, tomar cuidado para o Sierre e encontrar novos. É, está bom. Colete o pagamento no Derek e os Steve. Onde é? Onde é? Onde é? É ali, aqueles ali? É esse aqui, não é? Onde é que você está me olhando? Não é aqui, não? Onde é? Onde é? Onde é, Lobion? Eu falo onde é. Do nada, sabe? Do nada, eu apertei na parede e eu peguei uma foto. Qual? Eu estou aqui para coletar o pagamento para a barba. E o tipo de jogo você está jogando aqui? O tipo onde você pagou o que você custa quando você não se machucou. Você tem um problema com isso? Eu tenho um problema com você. Agora, sai daqui antes de eu pôr a sua cabeça. Eu tenho um problema com você. Eu tenho um problema com você. Eu tenho um problema com você. É, pague em dia da proxima vez, ô vagabundo. Nossa, agora? Mas já, peraí, peraí! Nossa babaca, uuuuh, você é doido, vou tirar um print, põe-me nos queixos! Nossa babaca, uuuuh, você é doido! Vão trabalhar, seu bando de vagabundo! E você fica aí, viu? Bundão! O barra tá ficando bom de briga, mas acho que a briga do um era melhor. O cara usou a faca pra passar no dinheiro e o gafo, né? Que diabo é esse que ele tá botando na boca? Steve, damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, will do. I'll see you later. I almost forgot. Joe called. He wants you to meet him at Freddy's. O Tommy era um taxista, né? O Tommy era um taxista. Eu acho que já deu aqui um bom vídeo. A gente vai voltar só pra onde tá mandando a gente ir ali. E a gente termina lá. O Tommy era um taxista do nada. Ele enfrentou a polícia. Ele tretou com a polícia, tá ligado? O que mais ele fez? Assaltou um banco. O bicho ficou... Parruro, tá ligado? Esse daqui não. Esse daqui já veio do exército, já. De ladrão para fuzileiro. Será que nós vamos ter que voltar pra outra cidade? Só vamos. Só bora, só bora. Pega a filha de um mafioso. Não, ela não era filha de um mafioso. Ela era filha do... Do cara do bar. Ele não era mafioso. Ele trabalhava no bar que era do... Cara. Não. Não era mafioso o cara do bar. O mafioso era o chefe dele. Ele só ficava no bar, ele não fazia nada. Ela sabia de tudo dos esquemas lá, tá ligado? Ué, mas por que... O cara... O cara tem como ficar vivo sem ir pra treta num bar, independente seja da máfia ou não. Não. Ele não é mafioso. Não existe essa que... Você tem amigos maconheiros, você também é. A mesma coisa. Não tem essa. Tá ligado? Só porque ele trabalhava lá que ele era mafioso. Ele era um barman. Ele era um barman. Irmão, tá frio aí? Bora aqui. É... Galera, eu acho que já deu um bom vídeo. A gente volta no próximo daqui, beleza? Jair Jair Jaire Você tem mais um bom vídeo mesmo com você. Aqui tem mais um bom vídeo. A gente volta ligeiramente. Eu nem e de outra coisa. Vemos lá, cara! Obrigado.